Blonde, Blonde, o ônibus chegou. Vamos ver a reação deles por termos saído da escola. Diana, eu tô tão envergonhada. A gente saiu ontem e a gente vai voltar hoje. Blonde, a gente não tá voltando pra escola. A gente só vai vigiar os nossos ex-colegas de classe. Olha as Bannies, suas colegas chegaram. Bannies são super, Bannies são legais. Nossas Bannies vão vencer. Olha como elas tão felizes. Eu acho que elas nem notaram a sua ausência. Blonde, eu tô vendo. Meninas, eu me pergunto por que a Diana não veio. Onde é que ela tá, hein? Já, já, nós não sabemos. Blonde, caramba, tá todo mundo na escola hoje. Tá todo mundo, menos nós duas. Max está na escola. Bad Boy também. As líderes de torcida também. E cadê o Smile? É estranho, ele disse que vinha hoje. Bannies super, Bannies legais. Nossas Bannies vão vencer. Meninas, podem ficar quietas. Eu tô ligando pra Diana, tá bom? Ah, meu Deus. Vocês tão vendo? Mas que coisa, viu? Meninas, olá. Qual é a aula agora? Eu não lembro qual é a minha sala. Ah, e você lembra de alguma coisa? O que que aconteceu contigo? Meninas, qual o problema? Eu tô bem. Podem me dizer qual é a aula agora? Gente, olha só. Qual o problema? Por que estão rindo de mim? É uma tendência vir pra escola sem saia agora, é? Meu Deus, eu esqueci a minha saia. Bem, eu consigo ver o esforço das Bannies, mas elas não estão indo bem sem mim. Olha, a Karina esqueceu de colocar a saia. Como você esquece de colocar a saia? Oi, Diana. Oi, Smile. Vamos pra escola, meu amor. Smile, eu não posso. Diana, por que? Discutimos tudo ontem. Diana, vamos. Não se importa com eles. Smile, veja. Eu não quero ser engraçada. Ontem eu saí, hoje eu tô de volta. É meio infantil. Ah, Diana, não é assim. Todo mundo tá te esperando, meu amor. Smile, não é? Olha pra eles. Estão se divertindo sem mim. Diana, se você não for, eu também não vou. Eu sou a sua best e eu faço tudo com você. Se você não for pra escola, eu não vou também. Vamos faltar todo mundo a aula. Nós três. Olha só, vocês não devem faltar à escola por minha causa. Diana, saímos juntas ontem, então faltamos hoje também. Diana, eu também saí da escola por causa de você, então eu não vou voltar também. Galera, preciso da atenção de vocês. Olá, Professor Mike. Professor Mike, onde é que tá a Diana? A gente faltou um dia e ela não atende o telefone. A gente tem que treinar, mas não dá a ser a capitã da equipe. Que tipo de líder de torcida vocês são? Vocês são amigas. Diga onde é que a Diana tá? A Diana deixou essa escola para sempre. E a Blonde seguiu ela. E o Smile saiu com ela. Sua Diana se foi. O quê? Isso é ridículo. Mas por que que ela foi embora? Diana saiu por causa de Smile e de todos nós. A gente precisa achar ela de volta. É, Professor Mike. Mas como? Não, Professor, pra quem? Não, Professor, não, não, não. Beleza? Não, não, não. Calem a boca. Essa é a escola da Diana, então não dá pra ser a escola da Diana sem a Diana, beleza? Caramba, meninas. A Diana tá com problemas e a gente nem sabia. Se a Diana voltar pra essa escola, eu saio dela. Sem a Diana, eu me sinto mais confiante. Sem a Diana, a gente sente... E somos mais lindas. É, meninas, com certeza. Grande amigas vocês, hein? Sinto muito pelo Professor Mike. Diana, eles tão tristes sem você. Só o Professor Mike tá triste, mais ninguém, Diana. Ah, você é tão inteligente. Precisamos pensar. Como eu volto pra escola? Eu volto... Olá a todos, eu estou de volta e é isso só? É isso? Diana, sua volta tem que ser espetacular. Você tem que arrasar, Diana. Ok, vamos pensar nisso. Mas ninguém deveria ver a gente na escola. Beleza, Artin. Distribua todos os cadernos, vai. Triste. Olha, eu não sei não. Eu me sinto muito bem. Quando ela saiu, ela fez a coisa certa. Laila, você tá errada. Essa escola tem orgulho da Diana. Ela é a capitã das bannies. A gente tem que pegar ela de volta, Laila. É, recuperar a Diana. Galera, vamos voltar. Quem não quer a Diana de volta, levanta a mão. Laila, me escuta. Você tá louca? A Diana é a capitã das bannies. A escola tem orgulho de ter ela aqui. Para de ser assim. Você tá na escola dela, tá certo? Se liga. Acha, não esquece que você também tá na escola dela. Professor Mike, eu não quero que a Diana volte. E vocês, gente? Não é triste ser a Diana. Eu tô de saco cheio de vocês e dessa Diana. Vocês parecem doidos. Eu gosto dela. Eu quase fui a fim dela, Laila. O Ismael gosta dela também. Adivinha? O Tênis correu atrás dela, sabia? Cala a boca aí, ô capacete. Professor Mike, estamos prontas. O que fazemos pra Diana voltar? A gente faz qualquer coisa. Professor Mike, hoje a gente tem um treino. E a gente não pode fazer nenhum tipo de treino aqui sem a Diana, entendeu? Pessoal, antes de mais nada, vamos ligar pra ela e dizer que a gente sente falta dela. Aham, ligar pra ela. O telefone tá desligado. Professor Mike, a gente pode ir na casa dela de táxi. Ai, vamos agora. É, vamos lá. Eu posso ir com vocês, meninas. Calma, você não vai a lugar nenhum. Vou ligar para os pais da Diana agora. Tomara que a Diana volte. Tomara que a Diana volte. As pessoas não saem da escola pra voltar logo em seguida. Boa sorte pra você, Diana. A chata. Então, pessoal, eu não quero que a Diana volte. E quanto a vocês... Nós também não. Eu quero que ela volte. Max, cala a boquinha. O seu Ismael foi embora e logo você sai comigo. Olha, a gente precisa coletar a assinatura pra Diana não voltar pra essa escola. Na real, eu tô namorando a Estela. Quer que o Ismael tenha a ver com isso? Max, relaxa. Você pode sair comigo. Ok, relaxem. Assinem. Vamos, Gigi. Toma. Eu tô contra a Diana. Eu não quero a Diana aqui. Mary. Papagaia. É claro que eu tô contra a Diana. Nós, contra a Diana. Não deixaremos a Diana voltar pra escola. E aí, pessoal? Vocês já pensaram em voltar pra escola? Certo. A gente dá um pulinho no café e fala... Ai, se dá um pouco de café, a gente senta lá. Saímos ontem, mas hoje já voltamos. Não, Blonde. Nós não saímos. Vocês saíram. Por causa de vocês terem saído, agora eu tenho que pensar no plano da gente voltar pra escola. É isso? Escuta, Ismael. Você não tinha que ter me seguido ontem. Parem de discutir. Vocês acabaram de fazer as pazes. Ajuda. Alguém me dá pra eu só sair. Ai, meu Deus. Tem alguém no banheiro. E a gente gritou aqui. Ai, quem precisa de ajuda, ou? Karina? Ismael, sai daqui. Não tá vendo que eu não tô usando uma saia? Por que você chamou ajuda, então, menina? Karina? O que você tá fazendo aí? Meninas, vocês são minhas salvadoras. Ismael, para de me olhar. Ok, ok. Meninas, esqueci minha saia em casa. Me consigam alguma, por favor. A escola inteira tá rindo de mim. Karina, você é doida. Ismael, ajuda a sua amiga. Dê as suas calças pra ela. Diana, ela tá precisando de uma saia, então não vou dar não. Meninas, por favor. Uma saia, uma calça. Eu sei que vocês têm roupas extras. A escola inteira tá rindo de mim. Eu não posso ir pra aula. Ok, Karina. Vou te ajudar. Mas você é amiga do Ismael, então ele que tem que ir. Ismael, vai pro camarim. Tem uma saia amarela, ó lá. Traz pra cá, pra Karina. Nossa, Karina. Como é que você veio assim pra essa escola? É divertido pra você, mas não é pra mim. Ismael, se apressa. Eu tô tão preocupada com a Diana. A gente sente muita falta dela. Amor, não se preocupe. Ismael, acha ela. Galera, fiquem aqui. Estamos fazendo um abaixo-assinado pra Diana não voltar. Onde é que eu assino? Aqui. Laila, você é uma de nós. Galera, o sinal tocou. O intervalo começa agora. É hora de surpreender o professor Mike com a nossa chegada. E desapontar todo mundo que tá contra nós. Galera, obrigada pela saia. Ninguém vai rir de mim agora e eu posso ir pra minha aula. Karina. Ismael, por favor, diz pra sua amiga parar de seguir a gente. Pessoal, por favor, podem ser meus amigos. Vocês são as únicas pessoas que me ajudaram com a saia. Espera. Não vai ter outras amigas. A Diana é minha amiga. Ela não pode ter outras amigas. Dá um tempo, Blonde. Karina, por favor, sai. A gente tá bolando um plano de voltar pra escola. Não fala ninguém que viu a gente, tá? Ok, Karina. Se junta com os outros alunos. E olha, fica de boca fechada. Ok, eu entendi. De boca fechada, pessoal. Vocês são as melhores. E então, Blonde, vamos começar a nos preparar? Vamos. Diana, a gente tá namorando há sete meses, então eu tenho um presente pra você, meu amorzinho. Oh, Ismael, que doce. Mas isso só vai ser em duas semanas. É, Diana, duas semanas, mas meu presente se encaixa muito bem na situação. Mostra pra todo mundo que você é a rainha. Blonde, esse é o vestido que eu sonho há tanto tempo. Ismael, por que comprou? É tão caro. Tudo bem, meu amor. Faço qualquer coisa por você, sabia? Mas, Diana, você vai assim e eu vou entrar com esse uniforme. Ismael, você é o melhor. Obrigada. Diana, eu não quero ir mal vestida. Blonde, você também vai estar muito linda. Coloca aquele vestido azul de veludo. É sério? Eu posso usar ele? Meninas, peraí, deixa eu sair primeiro, aí vocês começam a se trocar, beleza? Sim, Ismael, só cinco minutos. E, pessoal, o que vocês querem? Comer? Beleza, pera um segundo. E aí, onde é que tá o Ismael? Cara, não sei, deve estar em algum lugar com a Diana. Eu fico meio estranho sem o Ismael, sabia? Então quer dizer que a Diana foi embora, a Blonde também foi embora e o Ismael também? Bad Boy, como assim, cara? Ismael é seu irmão, você tem que saber se ele vai estar aqui ou se ele não vai estar. Você tá desatualizado, Max, eu não falo com o Ismael. Meninos, estamos coletando assinaturas. Assinaturas pra quê, meninas? Ah, pra colocar sofá na escola. É, por favor, assinem. É, sofá é bem legal, eu vou assinar. Nós conseguimos. Diana, não volta pra essa escola. Queremos pizza, Ice. Olha, meninas, seus pais me disseram pra não dar pizzas pra vocês, mas mingau, meninas, mingau, tá ouvindo? O que é que a gente tem que assinar? Um sofá? Eu quero um sofá, sofá grande, cheio de lugar. Ok, Costa, assina. Você vai ter um sofá de três lugares. Meninas, hoje a gente não vai poder treinar. Eu tô chocada, é tão ruim sem a Diana. Medidas, vamos parar de se preocupar. O professor Mike disse que a Diana vai voltar. O professor Mike pode dizer o que quiser. A Diana pode pensar por si mesma. Ela queria ir embora e foi embora. E ela não vai voltar. Por que estão encarando? Eu já tô de saia. Você fica mais gata de saia do que sem saia. Não se preocupe com a risada. Melhor assinar isso. É um abaixo assinado pra conseguir sofás pra nossa escola. Esperem, meninas, eu quero ler. A escola inteira é contra a Diana voltar? Meninas, isso é sério? E todos assinaram? Shhh. Escuta, você tá contra ela também. Você é amiga do Smaio, não é mesmo? E pra que você quer a Diana? Basta assinar. Eu não vou assinar, garotas más. Ok, galera, se levanta porque a gente já vai embora em breve, beleza? Vamos embora. Pra onde vamos, professor Mike? A gente ainda nem comeu. Galera, tamo indo pra casa da Diana pra pedir pra ela voltar pra escola. Yeah, now. Yes. Professor Mike, pra que a Diana? Ela sempre se atrasa pras suas aulas. Laila, se acalma aí, beleza? E aí, escola? Estamos de volta. Porque entendemos que sem a gente, essa escola não é escola. Voltamos, perdedores. Tá vendo aí, professor Mike? Parece que a gente não vai pra lugar nenhum. Diana voltou. Diana, você tá de volta. Meninas, eu acho que a gente vai treinar hoje, hein? Diana, a gente tá feliz que você voltou. A gente já ia visitar você. Eu tava coletando dinheiro pra comprar um bolo pra você. E a Laila não queria que você voltasse. Nossa, vagalume, você é mesmo uma cobra? Eu só entendi. Eu não posso sair dessa escola. Minha equipe Bunny está aqui. E a minha equipe Frogs. Blondie, pra que você voltou, hein? E tudo volta a ser como antes. Galera, vamos fazer uma festa pra comemorar que a gente voltou, beleza? Galera, agora vamos fazer uma festa pra comemorar nossa volta pra escola. Não posso deixar minhas bunnies. Deixe o like, se inscreva, ative o sininho. E mais uma coisa. Smile, não se importa que eu seja amiga da Blondie. Me importo sim, galera. Smile. Até mais. Tchau. Eu me importo, viu, galera? Eu me importo, viu? E aí